Música Vai mano, vai mano Não, os polícia passou Passaram, não tá ali não Não tá Não tá O Ivan vai na frente, vai Ivan, tá chovendo mano Eu sei Irmão, dá só uma licencinha aqui pra mim, não, humilde Não, relaxa, nóis Ah, você não vai sair? Não E o radar ali no Não pega Tem O radar não pega não Vamos que vamos rapaziada Quando começou a chover, já era Vi na intenção de gravar aqui pra vocês, mas Ficar na chuva de moto não vira Ficar no É Se inscreva no canal. Olha! O bagulho é louco. Certo? Meu rolezinho é sempre com os moleques aqui. Tá fechadão comigo. É, fi? O Alex já meteu o macho. O Alex já tá lá na frente. Caralho! Não dá pra pegar mais um não. Já sumiu. Não dá pra pegar mais um não. Não dá pra pegar mais um não. Olha, ele ali, ó. Ah, moleque! Vamos lá, vamos lá. Por que não? Vai, passa. Chegamos! Gente, é louco. Tem pra acelerar, hein? Ai, que porra. Já aconteceu o que ele apontou ali? Da hora esses rolezinhos. Rapaziada, tô indo pra minha casa, certo? Eu vou ficando por aqui. O rolê molhou, começou a garuar lá. Não dá pra ficar de moto, né? Não adianta. Não tem jeito de ficar lá, né, fi? Chovendo não dá. Sonec, daqui a pouco chega aí, fi. Deixa eu ver se gravou essa parte. Gravou. Cadarzinho 50. Aí cê toma, né? Mano, o barulho da CBR pra mim, mano. É um dos melhores, não humilde. Cês curtem Hornet, XJ, que berra. Mas o barulho bonito, mano. A minha é da CBR. Não, mano. Não humilde mesmo, mano. Que barulho, tesão da porra. Agora, o que que dá esse mil, mano? Pra mim, não tem pra ninguém. Quebrada é nossa, moleque! Sinto aqui. Cê é louco, fi. Pedir desculpa que nós tá errado, né, louco? E aqui nós respeita todo mundo. A quebrada é... Nossa, olha aqui! Olha o ABS funcionando, se liga. Olha a mão atrepidando, ó. Cê é louco. Você pode grudar no freio, pai. Ó. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Agora é sério. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui!